Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e daqui de cima a vista é linda né tá bonito para caramba esse troço aqui mano aqui nós temos tudo que é necessário para ter uma produção de no mínimo 7200 matriz azul por minuto tá eu extrapolei claro né senão não seria o Marcelo e a produção acabou ficando com 22.500 azuis por minuto né o buffer encheu de uma maneira tão rápida que não deu nem tempo quase de conseguir contabilizar né eu tive que fazer a conta por fora aqui para saber quanto é que ia dar tá mas o total realmente disso aqui com o borrifador MK3 tal tudo no esqueminha ali a a saída da produção aqui é de fato de 22.500 faltou ainda colocar alguns aqui ó faltou a parte superior aqui ó porque tava né tava errado a minha minha Blueprint Eita coloquei um monte lá embaixo minha Blueprint tava faltando 2 2 em cada um aí pronto acho que agora tá certo agora sim tá tudo ok tá tudo no tamanho né minha Blueprint salva ela já tá com o tamanho máximo já né que eu eu consertei ela mas esses essas torres que eu tinha colocado aqui eu ainda não tinha separado então vamos lá o próximo passo agora é o que é né matriz vermelha né seguindo a ordem aí o próximo passo agora é a bendita da matriz vermelha Ah Marcelo mas e a esfera de Dyson calma a esfera de Dyson ela vai ficar final tá eu já tenho já no meu no meu radar aqui já detectei tá uma estrela estrela cadê deixa eu até mostrar para vocês aqui eu coloquei o nome né aqui ó 2.491 se eu tirar aqui a marcação e ir até lá para vocês verem tá ela é uma estrela tipo ó né ela tem aí 2,491 de luminosidade é quase o máximo possível tá é quase o máximo possível você não me falha a memória no Vanilla o máximo é cinco vírgula cinquenta e um tá o Gabriel ele falou para mim que ele já conseguiu pegar uma de dois de cinco de 2,6 tá mas eu eu não fui procurar nem nada ele falou tá falado tá mas é pelo pela wiki né mas a wiki a gente já sabe que não tá tão certa assim né parece que ela não é atualizada já algum tempo é 2,51 era o máximo possível não sei quanto tá agora tá mas 2,49 é uma luminosidade é uma luminosidade muito alta muito alta aí a gente vai vir para ela aqui para brincar tá inclusive nela aqui ó existe um planetinha aqui específico aqui ó que olha só para os meus senhores e as senhoras né claro ele tem né um eixo horizontal de rotação falei ele fica com o polo no norte dele apontado para estrela praticamente o tempo todo tá ele tem um eixo de inclinação ali de 82 graus não é 90 né mas mesmo assim cara é muita coisa 82 graus ele já se torna já se eu não me engano acima de 70 ele já se torna um um planeta de de rotação horizontal tá então a gente já tem aí uma coisa aí para rodar ainda muito episódio aí pela frente tá mas por enquanto voltando aqui para realidade nossa atualmente né a gente está focado no momento em quem vamos lá estamos focado né na matriz vermelha tá então segundo aqui o o meu site prevê predileto aqui de de consultar né o que eu preciso para determinar a determinada produção ele me diz aqui que eu preciso de 480 smelter mk1 para conseguir uma produção de carvão para conseguir uma produção de carvão para atingir aí é 7200 e vermelha por minuto tá esses cálculos são todos sem borrifar tá sem borrifadores e considerando sempre o mk1 tá então então são cálculos aí base tá são cálculos básicos então por isso que ele fala que tem que precisa de 480 mas se borrifar tal tudo mais é claro que esses números vão caindo mas eu tô pegando sempre pelo número base tá então a gente vai pegar aqui nossa produção básica aqui de de ferro aqui né de placas de ferro a gente vai fazer uma solicitação de que de grafite não de carvão que a gente vai produzir o grafite né então a receita que é grafite tá certo desculpa aqui é grafite também né e a gente vai solicitar o que o bendito do carvão aí ó que beleza então se eu preciso de 480 quer dizer que na realidade para mk2 eu preciso de 240 certo mas né mas cada uma dessas aqui tem 64 né tem 64 cada uma dessas essas aqui então se eu fizer uma linha aqui vai dar 192 né como a gente falou no episódio passado então precisaria de quatro produções dessa aqui mas como a gente tá seguindo em linha reta eu vou fazer seis produções de carvão porque a gente usa o carvão né o grafite desculpa e outras coisas então vou fazer seis dessas aqui tá eu falei mano essa série aqui é para ir para loucura tá é para etapa na cara da sociedade essa essa do episódio 25 para frente etapa na cara da sociedade podem ver que eu mudei até o título dos vídeos aí agora é dais os free program ultra late game tá então vamos lá vamos começar aqui com a brincadeira eu quero você aqui você tem que ficar no meio aqui na exatamente na verdade quem fica no meio você assim dois e agora três já começou a faltar coisa já mas eu vou ignorar as coisas que estão faltando depois eu vou lá e pego tudo de uma vez três beleza já me avisou ali que tá faltando uma cacetada de coisa até desconectar aqui senão ele vai ficar me enchendo o saco é eu precisava fazer alguma configuração aqui inicial ele já fez até a pedida já na verdade não né na verdade já tá tudo configurado já tá tudo certo a única coisa que eu preciso fazer agora é dar um control c aqui rapaz depois que você chega nesse estágio do jogo aqui você você não tá nem aí mais vou dar um use now e a gente vai pingolar esse cara aqui ó ele já vai ficar coladinho aqui ó pronto já pega já duas fabriquetas seguida de grafite agora tá faltando tudo né como é que tá o negócio seis mil seis mil oitocentos e 32 estruturas faltantes só que tem um detalhe na na vermelha né na matriz vermelha é o seguinte ela precisa de hidrogênio e o hidrogênio a gente não precisa fabricar no jogo hidrogênio é infinito a única coisa que você precisa fazer é sair por aí pelos gigantes gasosos da vida aí e sair pingolando as estações de de eu sempre esqueço o nome da porcaria da estação orbital collector né e sair aí pingolando o coletor orbital se não me engano cabe em 40 por planeta tá inclusive eu tenho até uma blueprint para isso tá aqui ó essa daqui cadê gigantes gasosos daqui ó eu tenho uma aqui ó que ela coloca 40 já separadinho já no esquema porque que estão tudo juntinho aqui porque o grid é diferente do gigante gasoso né então não consigo colocar isso aqui em lugar nenhum aqui nesse planeta mas isso aqui é para colocar já no espaçamento correto de um gigante gasoso inteiro aí eu não preciso ficar clicando tá então ok então considerando que eu já tenho várias produções de hidrogênio por aí e considerando que é só fazer a pedida já era a produção da vermelha já tá pronta aqui eu só preciso fazer agora né o construir aqui é a primeira produção para só copiar e colar né que essa aqui desenvolvimento de pesquisa e é o desenvolvimento de pesquisa seguindo aqui o nosso padrão ele fica no centro se eu acertasse o centro tava bom né aqui ó ele fica aqui no centro limba certinho e agora eu vou configurar ele para depois copiar e colar né primeira coisa desenvolver pesquisa vermelha né matriz vermelha coloca aqui aí pronto tá configurado já para fazer a vermelhinha aqui e agora vamos configurar o o cara aqui né a gente precisa que isso aqui seja em remote demand né eu tô sem na vizinhas aqui para ir buscar o material mas tá ali já já eu pego é o primeiro vou copiar e colar tudo depois eu venho só colocando ele precisa do que de hidrogênio né então dá um remoto demand né e um local demand também se tiver manda ela tá vendo tem tá tranquilo tá de boa né é só isso né a configuração é essa aqui já tá tudo certo o restante só preciso pôr as naves mas como as naves não copiam e colam já junto com a blueprint a eu uso um mod para isso essa eu acho que eu errei alguma coisa aqui não não errei não tá certo agora é só copiar e colar aqui control c e aí são mais quatro de está é para eu produzir sete mil e duzentos eu preciso de 900 não preciso de 720 eu preciso de 720 desse aqui e sem borrifar nem nada preciso 720 né nessa minha colagem que eu tô fazendo atualmente é dá um total de 900 tá dá um total de 900 então deu vai dar e sobrar né vão ter uma sobrinha aí então vamos lá um aqui um aqui aqui já são três quatro com esse mais um cinco pronto já temos garantido aí quase 10.000 já materiais aí para pegar esses materiais são 7.600 esteira é mais fácil assim né do que ficar aí nos mais um pouquinho lá buscar e voltar buscar e voltar tá então agora vamos lá buscar só o material que eu preciso para finalizar essa daí para como é que tá minha brincadeira aqui agora de esteira eu preciso de sete mil e pouco né vamos pegar aqui umas 10.000 esteira pronto preciso de splitter 612 me daí 720 eu preciso de 279 baús me dá 350 e eu preciso de 600 e 647 laboratórios vai caber aqui 680 coube ainda ainda e ainda faltou né faltou as mk1 como eu não vou é drenar nada aqui nesse planeta aqui deixa eu só separar algumas coisinhas aqui eu vou tirar não as fábricas ficam né marcelo fábrica ficar tô com esses tanques aqui não preciso deles acho que só isso deixa os tanques aí se precisar eu uso e aqui eu vou pegar as minhas fabriquinhas que eu preciso de 258 pega 300 aí beleza agora sim e agora deixar construir essa bagaça aqui para gente pular para lá porque a vermelha já foi né só pular para amarelo agora só para que vocês sintam o drama tá essa aqui mesmo com meus drones eles já estão até que bem pesquisados eles até que tem uma certa velocidade já tá mas mesmo assim o jogo pesa bastante enquanto tá construindo as blueprints tá por isso que eu dou essa cortadinha aí mas é para agilizar para vocês mesmo tá porque é o negócio é feio aqui durante a construção como é que fica a tela a queda no fps aí pronto já estamos já nos finalmentes aqui né até que foi rápido achei que ia demorar um pouco mais mas até que foi rápido finalizando já aqui a última tudo certo altura ok só construir a parte de baixo aqui né o paredão de lá já tá realizando a pesquisa né porque ela já tava fazendo a pedida do material que já tava construída as torres e esse aqui tá pedindo material agora mas sabe que eu deveria fazer aqui além disso como esse aqui ele pede hidrogênio né e faltou a entrada de volta não esqueci de colocar a entrada de volta aqui ó colocar as naves aqui e fazer uma pedida de Warp Remote Demand de Warp assim tá porque aí eu tenho os coletores orbitais espalhados por aí nos gigantes gasosos do universo para fora então hidrogênio nunca vai faltar eles vão se fosse se precisar é ele mesmo vai lá buscar né esse aqui também ó tem que botar de volta aqui senão ele não consegue entrar né aí e Warp eu fazendo os outros também pronto acho que agora sim acho que agora tá tudo configurado não é o paredão vai ficar acesa aqui um bom tempo né porque eles estão é sem material tá material não vai faltar não então tá tranquilo então né agora nós já temos aqui o nosso segundo ramo de pesquisa né aqui ó vamos ver como é que tá aqui do espaço aí coisa bonita todo o material necessário para produzir 7200 azuis todo o material necessário para produzir pelo menos né 7200 vermelha e agora que começa né a ficar interessante a brincadeira deixa eu só buscar os drones ali que eu tenho que abastecer essas torres todas aí pronto tudo devidamente eita faltou tudo devidamente abastecido aí perfeito então se precisar pegar carvão ele mesmo busca se precisar buscar hidrogênio nos gigantes gasosos ele mesmo busca tá tudo certo tá tudo ok então pesquisa vermelha né ainda nutshell rapidinho tudo certo pesquisa vermelha já tá ok já tá preparada muito mais simples a vermelha né levando em consideração que um dos elementos dela é o hidrogênio é muito fácil a produção dela né e o e o grafite também não é muito complicado de ser feito não tá então os bancos já vão começar a ser enchidos aqui né material já vai começando a gente olha como gasta olha embora embora deve tá tendo demanda de outro lugar né eu tô com a não tá vindo buscar né porque eu tô entendi aí tava gastando aí tava gastando na verdade pô tava saindo aqui pela pelas das seis saídas né é que eu coloco seis saídas né para derreter por isso que é tão rápido assim mas o mais importante é que os buffers já começam já da sinal de vida os buffers aqui de grafite acho que até o final do episódio todos os buffers aqui de grafite vão tá cheio já tá o primeiro baú de todos já começou a dar sinal de vida já tá aqui o primeiro baú na verdade é o segundo né que nesse meu layout aqui o primeiro baú ele só é de passagem né para os itens serem acomodados no local só para ficar mais fácil transporte ok agora vamos para amarelona né agora que né a porca começa a torcer o rabo aí no jogo nessa minha ideia maluca né bom então vamos lá para fazer a pesquisa amarela aí você vai falar assim marcial agora lascou porque agora você vai precisar do cristal orgânico e o cristal orgânico é chatão de fazer realmente o cristal orgânico ele é chato de fazer só que tem um detalhe o cristal orgânico ele é disponível no espaço né fora daqui do sistema inicial ele é um ele é um material raro mas ele é disponível em veios de extração né então você evita de usar toda o processo químico né antes de fazer a amarela né e essa parte que complica muito o early game né nessa transição do da pesquisa vermelha para amarela é exatamente a parte de usar o petróleo para produzir o plástico né para produzir o cristal orgânico para só então poder produzir aqui o cristal de titânio né mas a gente já tem o cristal já extraído né ele só tá esperando a demanda né mas ele já tá extraído já tá espalhado por aí né eu tenho vários locais aí onde tem o cristal armazenado para poder utilizar nas receitas então eu pulo toda essa primeira parte aqui de produtos produção de plástico produção de petróleo extração de água até o pulo tudo isso e já caiu direto no cristal orgânico mas para fazer o um cristal de titânio eu vou precisar além do cristal orgânico placas de titânio né e titânio eu ainda não estou fabricando aqui nesse planeta né porém o titânio é um material básico né ele utiliza só o smelter né para derreter ele e a proporção vai ser a mesma daqui do do grafite né ele vai trabalhar na mesma proporção então vou trabalhar com seis fábricas né seriam 720 né quando eu digo fábrica eu me refiro a uma blueprint dessa aqui tá não estranha quando eu falar uma fábrica duas fábricas três fábricas eu tô me referindo a uma produção dessa inteira e são 64 então vamos lá vamos pegar aqui o meu meter meu material minha minha blueprint e vamos colocar aqui eu preciso de placas de titânio de titânio então vai entrar placas de titânio de volta certo e o material da demanda vai ser o minério de titânio o restante não precisa mexer em mais nada e aqui a gente faz a mesma colagem certo então vou trabalhar aqui com uma já já deu falta ali de algumas coisas hein vamos trabalhar aqui aqui com duas duas e vamos trabalhar com a terceira aqui em cima aqui o esquema não muda tá mas como o de carvão eu copio e colo essa brincadeira aqui de novo ali na frente opa copiei errado tem que ser daqui vai de um trópico ao outro né daqui até aqui usar agora e cola ele coladinho nesse aqui ó te manter aí o e manter as devidas proporções certo beleza mas aí Marcelo acabou é só isso aí não agora a gente precisa fazer as fábricas para poder produzir o cristal tá só que antes a gente ainda tem que brincar aqui com o cara aqui que é o o diamante né o diamante também vai nessa receita ele entra nessa receita com smelter só que a gente tem uma receita dele que é muito mais rápida que usa ali o que é um kimberlite né usa o cristal de kimberlite para poder produzir ele e ela mesmo que a gente vai utilizar tá essa receita aqui avançada aqui que produz dois diamantes a cada um segundo e meio então é muito rápido tá mas de qualquer maneira demanda de diamante também não é muito alta a gente precisaria de 240 então significa que é 120 daria conta né mas como eu tô usando uma linha completa então vai ser 192 tá de produção de diamante com a receita avançada né de utilizando kimberlite então a mesma coisa aqui ó meia de ferro aqui eu vou produzir diamante né na receita aqui é receita então tem que escolher avançada tá aqui é receita então tem escolher avançada e na hora de entrar de volta aqui eu tenho que escolher a o normal o diamante normal porque aqui não não é receita que não é produção aqui é o que vai entrar de volta então aqui é o diamante e aqui a pedida vai ser ó kimberlite ou né que é o minério de kimberlite né é muito rápida produção com ele tá é muito rápida mesmo de diamante e evita que a gente fique utilizando o nosso carvão né o carro carro não desculpa nosso grafite que vem do carvão de qualquer maneira nem sempre né ele pode vir do petróleo também é esse jogo aqui é complicado você ficar então esse cara aqui ele vai ser colado é aqui certo e aí os outros também né tudo aqui é fabricação ainda é smelter ainda então dois três três beleza então agora eu já tenho um dos materiais básicos para produção da amarela que é o diamante ela o diamante Zinho marcado lá agora eu preciso do do cristal né cristal de titânio que vai três placas de titânio aí consome aí vai titânio aí a brincadeira é bonita e eu preciso de 640 fábricas MK1 para produzir isso aqui ou seja né então eu preciso de 320 né então vou utilizar duas fiadas aqui de 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 fabricação só que é fábrica agora agora não é fazer mais é smelter né vamos ver se o caminho tá livre aqui para construir as coisas o jogo tá o jogo não né meu PC tá pedindo arrego vamos lá mas é só quando as bullpint ficam assim tá depois que constrói e melhora bastante vamos para fabricação vou usar o padrão fábrica aqui que eu tenho aqui ó e nesse padrão fábrica eu vou falar que eu quero produzir o cristal de titânio né na primeira entrada eu quero a placa de titânio e na segunda entrada eu quero o diamante certo é só isso que eu preciso ou diamante não cristal orgânico é cristal orgânico é cristal orgânico aí agora sim né placa de titânio cristal orgânico e eu tenho que mudar aqui o estator aqui para quem para o mesmo da receita aí ó pronto agora eu vou falar assim agora tá configuradinho e eu vou precisar de duas fiadas desse cara aqui né ele tá essa tá esticada essa receita aqui não acho que é isso mesmo né ela vem uma aqui essa aqui tem que tomar cuidado porque ela é descentralizada tá reparem que o o o a estação logística ela tá no meio da da blueprint mas a lateral ali ela não bate tá mas a tem que ir pela pela estação logística tá o meio dela é a estação logística tá essas duas que tem na lateral dela aqui elas são descentralizadas exatamente porque as fábricas elas são um pouco maiores tá então tive que dar essa descentralizada para poder encontrar aí um ponto de equilíbrio né reparem quando eu colar ela aqui ó vocês vão ver que que sobra duas esteiras aqui ó desse lado aqui e do outro lado sobra duas esteiras também tá vendo então tá perfeitinho tá centralizado tá a impressão que dá que tá errado é porque ela passa aqui ó pela lateral do baú tá mas é porque é ela foi espelhada né é porque essa produção e essa produção aqui ó elas trabalham e ele junto com essa aqui ó tá então toda a produção vem desse lado e entrega aqui e aqui tá isso inclusive permite que essa blueprint seja dividida em duas mas não é o caso aqui do que a gente tá fazendo no momento e o próximo é aqui certo agora eu dou aquela copiada eu copiei eu colei certo lá impressão que eu colei errado não tá certo tá vendo quatro de espaço aqui ó tá vendo passa quatro aqui ó de espaço aqui ó de distância e agora eu dou um ctrl c aqui nisso tudo porque eu preciso de duas dessa né então ctrl c aqui que vem até aqui show de bola e aí eu preciso de mais uma dessa inteira e ela vai encaixadinha aqui seguro shift né para colar senão ele é da colisão né com com as outras estações de de energia né e deu ali nada mais nada menos do que vinte e oito mil seiscentos e dezesseis materiais faltantes só de esteira vinte e duas mil trezentas e sessenta e três é não sei não sei se vocês perceberam mas essa construção aqui vai demorar um pouquinho mais né aproveitar que a gente já tá aqui né vamos aproveitar o ensejo já vou fazer a de pesquisa tá a de pesquisa nem caramba tem água aqui deixa eu dar uma secada aqui não não consigo construir o jogo não deixa ele não permite que eu colhe a blueprint em cima da água e já coloque a funda não na verdade se eu tiver fundação acho que ele coloca não não coloca não acho que não coloca não aqui e só né é só vai até aqui mesmo então já vamos aproveitar que a gente tá na fossa né e já vamos colocar já a pesquisa já que tá já mano tá no inferno abraço capeta como diz o ditado né é eu preciso da de desenvolvimento de pesquisa essa aqui eu já vou configurar certinho não vou fazer igual a outra não que a outra deu um vacilozinho né eu esqueci de colocar a volta do material então pesquisa é aqui certo certo né aí cola uma aqui constrói aí o que tem que tem que construir vamos lá a primeira pedida que que eu preciso cristal certo local demand remote demand beleza a segunda pedida grafite não diamante cadê o bichinho aqui diamante local demand remote demand certo vamos colocar naves aqui naves aqui ó já começou a fazer as pedidas ali ó e tá com na vinha tá indo buscar já as coisas beleza remote demand aqui também ó configuradinho tudo certo né agora tá certo né só copiar e colar conferir ok 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 aqui eu vou colocar storage né para ele não levar para para outro que ele tá com local tinha que ter colocado os outros em storage também para ninguém tomar dele aqui né nesse planeta e agora esse aqui já devidamente configurado não não tá devidamente configurado Marcelo você tem que botar a amarelinha aí que se não não dá certo pior que vai dar ruim como é que eu vou colar aqui será que dá para colar acho que dá né espero que dê se não der também eu volto aqui depois e faço eu tô colando tá não sei se vai dar certo mas acho que dá certo sim porque as fábricas dá você pode colar receita com ela é ainda na planta né certo e agora eu copio isso aqui meu deus do céu 29 mil copia aqui assim e vambora amarelinha uma duas para cá duas e para o outro lado duas também vai ficar bom né é pelas configurações em mk1 eu precisaria na verdade de 960 tá mas como eu tô borrifando como eu tô borrifando então vai dar e sobrar tá mas aí para a próxima pesquisa a gente já sabe que uma fiada só dessa aqui de pesquisa não vai rolar inclusive eu já tô quase dando a volta eu tô quase dando a volta falta pouquinho para terminar aqui o planeta aqui eu não vou ter espaço né para fazer as fabricações da próxima mas aqui pelo menos as três primeiras pesquisas eu consegui completar nesse primeiro aqui tá pode ser que eu comece a outra aqui e termine outro planeta tá porque fabricação mesmo eu prefiro utilizar a região central tá para fabricar mesmo para utilizar a região central qualquer coisa da linha equatorial para cá né desse desse trópico para baixo aqui eu já deixo para fazer circular né área química essas coisas assim tá aqui não o grid não influencia muito tá mas para fazer a fabricação eu prefiro usar o grid dessa linha equatorial aqui que tem 160 se eu não me engano tem 160 de distância tá então deixa eu buscar o material que são 31 mil para construir 31.413 eu tenho tudo esse material aqui tá eu tenho tudo é que faltou ali também um borrifador faltou antena mas eu tenho só fazer demanda que eu tenho calma aí que eu já volto só para vocês ter uma ideia é o que eu preciso de esteira 24.000 talvez eu não tenha eu não tenho na mão eu tenho eu tinha 22.000 aqui ainda faltou ainda precisava de 24.000 esteiras aqui ó mas a parte da esteira ok já vou puxar e aí eu preciso de quatro mil quinhentos e cinquenta e sete só eu tenho três mil aqui ó vamos se eu pegar metade quanto ocupa de espaço mais metade ok tá eu vou levar isso aqui para lá e construir utilizar a primeira essa parte aqui depois eu volto e pego o restante né que ainda falta coisa para cacete vixi maria mano essa daqui foi ficou grande hein peraí que eu já volto então cheguei até aqui consegui usar todas as esteiras que eu tinha e ainda não acabei não acabei ó falta todos os baús ainda falta a parte ali dos mas agora só faltam sete mil né de trinta e uma mil para sete mil já melhorou bastante deixou ele buscar mais o restante do material agora essa demorou né essa aqui demorou para fazer a primeira ali do da vermelha ali vai até que foi rápido mas essa aqui foi embaçado eu mandei trazer aqui algo rifador me dá aí aqui borrifador pouquinho cinquenta borrifador tá bom vou pegar todos os drones pegar aqui umas naves também quantas fábrica eu preciso preciso de quinhentos eita pomba nem tenho aqui pega as quinhentas que tem e preciso de quantas fábrica cento e vinte e duas tá fábrica de boa sabe que eu tenho que aumentar aqui esse limite né então apesar que agora eu não tenho muito espaço ali para construir né vou deixar assim mesmo tá trazendo duas mil mano putz tá beleza e a próxima aqui é esteira quantas eu preciso mais mil e novecentas tá aí toda pegar cinco mil sorte eu preciso de mais então seja mais dois mil só é que tinha faltado então pega todos que tem disponível e baús oitocentos e oitenta e cinco ao não vai caber né mil dá quantos aqui é tá vou pegar um pouquinho de de sorte o baú eu pego depois mais precisa de trezentos desse trezentos splitter e praticamente acabou meu espaço já e pouco mais de mas depois eu pego o o laboratório tá voltar lá para segunda rodada essa segunda rodada aqui é um pouco mais tranquila né porque quando não tem esteira para construir tudo é mais rápido eu acho que o que é a visualização elétrica eu tenho quase certeza que vai dar ruim aqui agora na energia vou até ficar de olho aqui vamos ver já já vai cair e cara vai cair não agora que eu olhei ali ó eu tenho uma capacidade de geração nesse planeta aqui de 4.2 no momento chegando na metade agora vai cair não tá de boa e caramba eu vou ter que voltar conferindo aqui porque teve uns lugar aqui por exemplo aqui ó de um buraco aqui no chão aparentemente ele não me zicou não mas se tiver algum buraquinho aqui quer dizer ele me zicou sim que aqui e uma antena né tá vendo ó e antena não conseguiu cair aqui ó que precisava de fundação tem que depois voltar verificando se algum deu zica aqui mas por enquanto aparentemente não beleza segunda rodada já tá quase pronto quer dizer tá pronto já segunda rodada né agora só falta duas antenas quatro trinta e quatro fábricas e oitocentos e cinquenta é laboratórios vou lá buscar uma parte aqui dos dos laboratórios pelo menos é mais tranquila né só dá uma voadinha aqui que ele sai construindo tudo só que eu percebi que eu deixei algum de fora não né impressão é parece que a impressão minha tá tudo amarelinha aqui aí boa construiu todos vamos ver aqui construiu todos ali ok tudo certo deu bom hein deu bom concluído o paredão amarelo só que tem um detalhe né eu não fiz acho que demanda demanda de fora do do planeta né para o cristal orgânico peraí que eu já vou dar uma olhada só construir isso aqui rapidinho quando você voa aqui no meio é que ele constrói muito mais rápido porque fica na altura já aí os drone ó rapidinho resolve aí faltou aqui ó não aí boa tudo certo vou estar tudo amarelinho falta 36 algumas fábricas que tem ali duas antenas então essas duas antenas não vou ter em vou trocar elas por antena essa grande cadê aí ali ó deixa eu clicar aqui aqui para saber onde que é tá é na parte ali da da pesquisa deixa eu substituir essas duas antenas é no mesmo lugar praticamente ó substituir as duas acho que por essa aqui dá bom né acho que não vai ter problema não aí ó pega certo e a parte de lá ficou energizada já tava energizada na verdade né tirar essa antena aqui para essa blueprint não ficar piscando aí para sempre e tira essa daqui ficou tudo energizado confere tudo energizado bom lembrando que os equipamentos eles ficam em modo stand-by né em modo stand-by eles consomem eletricidade né vamos ver como é que tá aqui a situação elétrica aqui estamos a 2.76 de 422 subindo ali um pouquinho mas estamos bom como eu falei eu preciso acho que dá uma conferida aqui quanto a pedida aqui ó remoto demand né no cristal mas eu acho que não vai ir porque que não vai ir porque eu acho que eles estão em outro deixa eu ver se eu colocar a nave aqui hum não não eles estão em outro planeta eu vou fazer o seguinte então vou colocar já que tem espaço né eu vou colocar aqui uma demanda própria de cristal porque como cristal ele já é extraído um para um então não tem problema colocar aqui ó uma demanda de assim ó é remote demand local storage aí e aí ele vai buscar os próprios cristais assim que chegar aqui o teleporte vou fazer nos outros também né infelizmente desse vacila aí desse desse mole aí beleza acho que agora tá tudo configurado deixa eu ver aqui ok tá tudo certo aqui tá 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 no buscar já o material ok talvez nesses primeiros aqui se já tá indo buscar o cristal vamos ver a agora sim ó agora sim agora foi deixa eu ver no outro ele já está dividindo certinho mas tem cristal lá tá vindo 10k pra cá como é que tá ali o outro lado ali esse aqui também aí boa 18k então tá tudo certo beleza e eu acho que vou precisar fazer a mesma coisa no kimberlite eu acho que ele já tá né o kimberlite remote demand por que que o kimberlite não tá indo buscar agora deixa eu parar para pensar aqui que que é que tá causando isso será que eu não coloquei remote supply lá vou ter que ir lá conferir não vai ter gente deixa eu ver aqui como é que tá a situação mais fácil olhar aqui né eu tenho 1141 não pera aí global todos os planetas cadê meus kimberlite mano tá de sacanagem é lá cola que é aqui né aqui 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 eu tenho dois não tenho mais não é possível não é possível eu extraí mais será que eu não coloquei no no nos stories lá eu não coloquei mano eu acho por isso que não tá vindo caramba vou ter que ir lá dar uma verificada calma aí então a maior parte dos meus da dos meus cristais verdes eles estão vindo daqui ó de epsilon boots é caparai também tem um pouco mas deixa eu ver se ele tem spiniform papapá não ele não tem cristal será que é daqui é aqui tem kimberlite deixa eu ir lá dar uma olhada lá aqui ó como é que tá a fila indiana para para ir buscar material lá deixa eu ir lá dar uma olhada como é que tá na aceleradinha aqui e em busca do material vou passar por várias naves minha né que tal uma fila indiana bonita e só sair aqui da reta e aí eu já libero já o arp vamos ver acho que eu vou pegar umas encontrar umas naves minhas no meio do caminho aí pertinho né oito anos luz nessa velocidade aqui é de boa 16 segundos na tua metade da da velocidade da luz não tá tá tudo em casa ó vamos ver epsilon boots deixa eu ir nesse aqui primeiro não é vai nesse aqui primeiro não não é esse vou tentar encontrar aqui onde é que tá o cara agora vamos ver só pode ser aqui ó reverse rotation é não aqui é cristal orgânico eu tô pegando 8 milhões de cristal orgânico daqui tô pegando petróleo também daqui spiniforme é fire em ice fractal silicon ué eu olhei não tinha não tinha kimberlite aqui tem kimberlite pô 4 milhões peraí peraí que eu tô olhando errado aqui ah é aqui ó eu não peguei não não é nesse sistema aqui então eu tenho certeza que eu peguei pô mas já que eu tô aqui e tem 4 milhões nesse planeta não tá bom vamos lá cadê o planeta é aqui ó vou ter que saber onde é que foi isso né aqui ó tem um milhão aqui ó e eu deixei as esteiras não deixei não que susto aqui onde mais tá eu vou mostrar um macete para vocês que eu uso que é esse aqui ó coloca um baú no chão e aí eu jogo tudo para dentro do baú desse jeito né normalmente você só precisa jogar o material que você quer copiar né a Blueprint aí eu copio a Blueprint isso aqui por exemplo logo para usar e aí tá vendo como é que fica na tela você consegue ver certinho os minérios ó porque que eu tiro as coisas da mão para o jogo achar que eu não tenho e aí ele vai ficar mostrando para mim onde é que tá depois deixa eu só ver se eu consigo aí tá vendo ó ele fica me mostrando onde é que tá e aí eu consigo ir exatamente onde precisa construir são três veios né de de cristal cadê o outro tá vendo é muito mais fácil enxergar assim ó afastar aqui aqui é o outro aqui ó tá isso aqui facilita demais fazer isso aqui mano facilita demais 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 tá se você quiser fazer isso inclusive para fazer a parte elétrica tal o problema de fazer a parte elétrica assim né que você pode ter um algum problema aí com com a distância né das antenas mas se você tiver certeza que as distâncias que você tá colocando comporta então tá tranquilo vou aproveitar que eu tô aqui e pegar um pouco de silício né o avaio jurava que eu que eu tinha pego Kimberlite eu só não deve ter colocado no no local certo mas eu tenho certeza que eu puxei Kimberlite sim não tô maluco pega aqui ó tem mais tem bastante aqui né silício vou usar muito silício fazer processador tal ah eu não tô nem aí tá se tá se tá pegando inteiro se não tá não vai fazer diferença oito nove colocar dez mais um aqui em algum isso aqui é o que é se é Kimberlite né é pô eu não peguei isso aqui são quatro pô não eram três eram quatro aí ó agora eu sei exatamente onde é que estão todas para ser colocada aí eu muito inteligentemente vem aqui e puxa tudo de volta e ele vai simplesmente me mostrando onde eu tenho que ir agora falar não precisa ficar procurando igual um mané nesse planeta que ainda é fácil porque é visível né os materiais mas aqueles planeta que tipo tem muita vegetação tá esse esqueminha aqui é perfeito 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 você nossa fica muito mais fácil aí beleza construí todos agora eu venho aqui no meio aqui espero que eu tenho uma terça é que eu não vim eu vim sem ela vim com esteira beleza não tá tudo aqui tá que susto que eu tomei agora eu coloque minha blueprint de energia básica né que eu posso colocar em qualquer lugar no planeta coloco um um tubão aqui né tem que pôr um tubão aqui para iniciar o processo e aí quando chegar o material ele já vai estar no esquema todas as pedidas estão ok só preciso determinar isso aqui e as naves nem precisa de nave nesse aqui não precisa de nave não tô viajando esse aqui não vai nave não aí beleza e aqui eu dou aquela circulada é esse esquema que eu faço tá para para sugar planetas tá vou colocar uns um não tira esse e aí copia só né as configurações kimber light supply supply e silício supply supply eu vou pedir acho que eu vou pedir para levar não eles vêm buscar aqui eles vêm buscar aqui não precisa não não precisa de nada aqui é só isso mesmo tá não precisa de energia na verdade eu preciso de energia que ele tem que buscar sim pô tô viajando aqui ó tem que colocar o robôzinho aqui ele tem que buscar sim tô viajando coloca aqui ó e aí começa a carregar e o robôzinho já começa a ir atrás da onde vai estar extraindo daqui a pouco então vamos lá eu tenho quantos robôs aqui é dá para mais cinco tô não quatro torres é quatro torres eu posso colocar mais então vamos lá vamos aproveitar que tem espaço aqui dentro aqui ó e usar essa área da três e quatro aí eu venho aqui coloco uma torre aqui aquela já tá energizada né só essas duas aqui aí eu abasteço elas agora de robôzinhos eu coloquei 10% né burro aqui 100% 100% 100% e 100% agora eu aplico o mesmo esquema que eu fiz ali agora né o mesmo macete coloca o baúzinho aqui na verdade eu só preciso tirar as antenas tá coloca as antenas para lá dou um ctrl c em qualquer uma dessas antenas que eu já tenho aqui e agora só sai espetando elas tá vendo ela não mostra para gente a distância do que vai alcançar a eletricidade né ela não mostra que vai encaixar uma na outra ali então tem que meio que na sorte né então vou colocar mais ou menos assim essa distância aqui ó duas ali vai pegar aí eu trago essa aqui ó vai colidir com o que aí mano tá maluco aí que o jogo tá me trolando aqui aqui e aí eu saio seguindo depois e veio qual que não tá ligada eu tenho 30 só né estranho jogo não tá me deixando colar os negócios mais importante é o então vamos atrás dele aqui aqui e aqui e aqui onde tá os outros o restante não é tão importante tô preocupado que esse aqui ó tá bem longe um do outro eu tenho 45 achei que eu tinha 30 só eu tenho 45 show eu dou um ctrl v aqui para continuar colar então esse aqui eu vou pegar aqui ok qual mais que tem disponível aqui acho que eu já peguei todos né o restante agora é lucro então vou colocar nessa linha aqui ó se o jogo deixar colide com o que mano tá maluco se desse para saber a distância seria perfeito esse esquema aqui bom acho que é isso agora vamos construir essa bagaça devolve aí tudo tá dentro e vamos botar esses cara para trabalhar agora eu vou conferir no qual que não alcançou um outro né eu vou aproveitar e vou colocar os kimber light como 300 por cento olha esse aqui não pegou ó aqui não pegou eu vou tirar deixa eu ver se aquele ali pega um no outro deixa eu ver é esses aqui se comunicam é faltou um aqui ó faltou um aqui um macetoso aqui ó entre esses aqui aí e vou colocar o kimber light 300 por cento tem mais lembrando que cada kimber light faz é dois diamantes tá então tem oito milhões de diamante aqui tecnicamente né tem oito milhões em diamante aqui fora o que tá no outro planeta né que eu distraí mas não tô puxando pronto acho que todas as reservas de kimber light agora estão com 300 por cento por cento já e o silício eu posso deixar em cem por cento não tem problema não é esse cara aqui as antenas dele estão se comunicando com quem deixa eu ver tem que ter aqui alguma ligação aqui ah faltou essa aqui ó essa é a quarta pronto aí beleza ligou tudo todas estão trabalhando porque que não veio porque eu não coloquei demanda muito bom marcelo demanda e demanda aí só esse detalhezinho só que faltou tá quase nada fica tranquilo bom e assim tá iniciado aqui o processo de sucção de mais um planeta né vai encher rapidinho esses buffers aqui né afinal de contas oito milhões de diamante não se gasta fácil não tá se gasta fácil assim não demora um pouquinho gasta gasta né mas demora um pouquinho agora eu vou botar lá que meu paredão de pesquisa amarela deve estar aceso né vamos lá dar uma conferida chegando já passei pela esfera ok vamos lá onde tá o meu amarelo tá pro lado de cá não lá de lá tá um legzinho gostoso vamos ver como é que tá aqui a situação é as fábricas estão funcionando aqui ó vamos ver como é que tá aqui ó agora o diamante se já tá vindo aí ó agora sim agora aconteceu tá demorou mas rolou vai sair diamante dali e esse diamante vai ser entregue é o paredão não acendeu porque não começou a fabricar o diamante ainda né espera mais um pouquinho para chegar eu cheguei antes dele na verdade acabei de descobrir qual que foi o erro eu não coloquei para entrar a pesquisa amarela de volta aqui eita devia ter nego se remoendo agora agora caiu disjuntor aí agora eu vi ali eu esqueci de pôr aqui mano ó para entrar de volta o material apesar que aqui também não entregou diamante né mas tudo bem já vai começar a chegar já o diamante já mas aonde tinha já pronto ali o material não ia começar a pesquisa nunca porque eu não coloquei para entrar de volta ou seja o paredão acendeu mas ele apagou rapidinho né mas aqui e mais aqui aí agora sim agora é só esperar o diamante e o disjuntor caiu deixa eu ir lá colocar mais uma fiada lá de energia né de energia solar entre aspas galera sabe o que é pior o pior é que desde o episódio passado desde daquela hora que eu coloquei vocês viram passar aí entre o episódio passado e esse mais ou menos sei lá umas 6 horas alguma coisa assim e ainda não começou a entrar aqui ainda os rod de com 3 né de 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 borrifagem tá vendo ainda tá operando a 126 esses daqui ó esses daqui estão operando a 126 também que filha da mãe mano tá vou construir agora aqui a terceira fiada deixa eu tirar esse cara daqui certo vamos lá vamos para terceira fiada energética aqui tá para que lado tá para cima mesmo né tá certo e aí esse cara ele fica com de distância que ele aqui não dá para construir né que tem muito perto um do outro e é aqui ó aí boa e com isso a gente religa o disjuntor que está quanto eu tô com um consumo de 4 ponto e que eu posso fazer aqui para dar uma acelerada aqui na coisa que vou pegar sem aqui podia pegar metade né na verdade eu já jogo ele aqui na verdade eu preciso esperar não vai entrar sem borrifar de novo não vou fazer isso não não farei põe aí na mão isso e aí se for para pegar pega aqui ó aqui tá com 3 ó 3 de borrifagem quantos tem já tá bom tá bom tá bom e aí eu posso colocar aqui dentro pimba aí agora sim ó agora sim ó 144 megawatts megawatts agora tá certo voltou a energia normal certinho né agora ele tá no máximo aqui ó esse é o máximo dele 144 com 3 borrifadas né perfeito vamos lá ver como é que tá o nosso paredão esse aqui ficou sem material a não aí beleza funcionou agora minha carga caiu para 75 por cento agora o meu uso né de energia eu mentir para vocês falei que provavelmente terminava esse episódio com o buffer de grafite cheio mas ainda faltou dois baús lá atrás ainda faltou até mais lá atrás é falta de carvão mesmo tá a demanda de carvão tá alta eu preciso colocar mais extração de carvão eu a minha e pior que eu tenho bastante carvão sendo extraído em pior é isso vamos ver como é que tá lá o paredão amarelo se ele acendeu né porque o vermelho já até apagou né acendeu e apagou ó vamos ver é mais ou menos né mais ou menos por que que não tá chegando ainda o cristal aqui deixa o cristal não diamante né tem pedido aqui não chegou ainda será para fabricar deixa eu ver deve ser isso é aqui né aqui não tem é um não dividiu na verdade ele não divide quem pedir primeiro leva ó tá vendo esse aqui tá fazendo toda a pedida para ele acho que eu vou eu não vou mexer mano eu vou deixar assim porque vai chegar uma hora que vai que o buffer vai encher mas eu poderia dividir essa carga tá poderia colocar sei lá 3000 em cada um mas eu não vou mexer que é besteira perder tempo com isso é muita besteira tá mas pera aí porque que não tá levando para lá se lá tem tem demanda deixa eu ver aqui porque que não tá levando para lá deixa eu descobrir aqui eu tenho drones aqui pô aí só falta não ter drone aqui né não duvido nada deixa eu ver é claro zero drone por isso que não tá indo pegar cabeção aí vamos ver se agora vai qual dronezinha aí agora sim tava sem drone vamos ver quem mais tá sem drone aqui esse aqui tem drone né porque tá no buscar ali já vi esse aqui deve tá sem drone também zero drone muito bem marcelo parabéns e esse aqui deve tá sem drone também eu não peguei drone suficiente né claro aí pronto muito bom deixa eu dividir isso aqui e daí metade desses drones aí mano você tá muito zoião boa cinquentinha parei na hora vou colocar esse cinquentinha aqui depois vou lá e pega o restante para poder finalizar esse episódio aqui aí boa só esperar acender o paredão beleza tá acendendo aí ó inteirinho aceso vamos ver como é que fica a produção no momento de amarela deixa eu ver aqui vou descer estamos a quatro e seiscentos tô olhando por minuto aqui né isso aqui tem que chegar a pelo menos sete duzentos vamos ver se chega né vamos ver eu tenho eu tenho material para isso eu tenho estrutura tem o borrifador tá tudo na mão aí tem que chegar sete duzentos tá se não chegar sete duzentos eu tenho que fazer outra outra fiada outro paredão mas aqui vai chegar assim vou aguardar para ver ó sete cem sete duzentos passou passou tranquilo é por causa do borrifador tá é por causa do borrifador porque aqui não daria sete duzentos mas os borrifadores eles estão eles permitem isso aqui ó tá então com essa imagem bonita aí 8k já e subindo né gente finaliza opa deu uma abaixadinha ali eu vi em a sobe de volta e 8k aí parece que é 8k mesmo o limite depois eu faço a conta eu coloco na também beleza finaliza esse episódio por aqui espero que vocês tenham curtido vamos dar uma olhada como é que tá isso aqui do espaço show de bola tudo construído e se vê no próximo episódio valeu falou o que é isso aqui 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 Tchau.